Ela é uma das enfermidades mais antigas da humanidade. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países com o maior número de casos novos. Estamos falando da ranceníase, uma doença infecciosa, contagiosa, que atinge a pele, as mucosas, os nervos periféricos e pode provocar danos irreversíveis. Isso sem contar o preconceito que envolve a doença, antigamente conhecida como lepra. Todos os detalhes a partir de agora no Nossa Saúde. E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Gustavo Moreira Amorim, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, professor e coordenador da Residência Médica em Dermatologia no Hospital Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara, aqui na região da Grande Florianópolis. Dr. Gustavo, um prazer em receber aqui no Nossa Saúde. Olá, Rafaela. Prazer é nosso de participar. A gente sempre agradece essa oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito da dermatologia e da ranceníase, que é um tema ainda tão importante. Certamente. Levar informação com qualidade para as pessoas. Doutor, hoje ranceníase, mas antigamente essa doença era conhecida como lepra. Inclusive hoje no Brasil existe uma lei que proíbe usar esse termo. Poderia explicar pra gente por quê? Em parte isso já é uma doença por si só estigmatizante ao paciente, né? E realmente o termo lepra é um termo carregado de preconceito. Antigamente outras coisas eram denominadas lepras, sem que necessariamente fosse a ranceníase. E à medida que o conhecimento avançou, que se pôde identificar o agente infeccioso por trás da ranceníase, com o advento do tratamento, da possibilidade de cura da doença, uma das manobras pra gente reduzir o preconceito, trazer o paciente pra dentro do consultório, pra ser tratado e curado, foi realmente deixar de lado esse termo, né? E passar a adotar o termo que é mais correto, que é a ranceníase ou o mal de rancen, né? Assim por se dizer. Vamos só resgatar um pouquinho a história, né? Pra as pessoas entenderem bem, como é que eram tratadas as pessoas que tinham essa doença antigamente, como a gente falou, conhecida como lepra, como é que elas eram tratadas? Certo. Infelizmente, durante uma boa parte do tempo, não se tinha um tratamento eficaz. Essa que é a verdade, né? A ranceníase foi uma das primeiras doenças onde se identificou uma bactéria como causadora da doença. Conseguiu-se isolar o agente etiológico e, a partir daí, entender um pouquinho melhor a doença. E, é claro, com isso veio a possibilidade de tratamento. Mas até a década de 80, o fato é que não existiam grandes tratamentos ou tratamentos eficazes. E, infelizmente, como uma necessidade, né? Aqui não cabe nenhuma crítica, era uma necessidade na ocasião. Esses pacientes, eles eram isolados em colônias, pra eles não manteriam o convívio social com outras pessoas, visando, pelo menos, diminuir o risco de transmissão da doença. Então, esse é um capítulo triste, assim por se dizer, da história, mas na ocasião necessário e dentro daquilo que se conhecia, né? Hoje, graças a Deus, a gente avançou, tem tratamento disponível, o tratamento é ofertado pelo SUS de forma gratuita, universal. Então, é uma página virada da história. Mas isso existiu, sim, né? Os hospitais colônias dentro do Brasil, onde os pacientes, na verdade, eram internados compulsoriamente, pra viverem somente dentro dos hospitais. Então, esses hospitais tinham uma cara de uma espécie de uma vila, uma cidade, né? Claro, com todo o suporte que se tinha na época, com amparo médico, com amparo de enfermeira, mas, bem dizer, sem se poder tratar a doença de maneira eficaz, apenas manejando aquilo que se conseguia das sequelas ou das consequências, né? É, inclusive, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai mostrar uma reportagem feita no Hospital Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara, onde o senhor trabalha hoje, que foi uma das colônias no estado, né? Que abrigou, então, essas pessoas com a doença, com ranceníase. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar, então, a reportagem completa. Doutor, hoje, então, graças a Deus, houve essa mudança aí, né? Inclusive, eu queria, eu dei uma lida também no assunto, e antigamente, as pessoas também que não ficavam isoladas, excluídas da sociedade em colônias, como o senhor falou, elas, quando andavam pelas ruas, elas tinham que usar roupas especiais, luvas, tinham que, inclusive, bater uma cinetinha para mostrar, para avisar da presença delas, é isso mesmo? É, são relatos históricos, né? Mas, se a gente for analisar eles com cuidado, é bem possível, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, não compreende, tem-se um pouco de medo, receio. Então, a partir do momento que a gente não sabe como que a doença transmite, é natural que, na ocasião, as pessoas tivessem receio de dar a mão a um paciente doente, de abraçar, de conviver na mesma casa, de dividir um ambiente, um espaço. Então, é bem possível, sim, que esses pacientes fossem marginalizados a esse ponto, né? Infelizmente, a questão das roupas, provavelmente, para esconder as manchas, as lesões de pele, né? Então, para o paciente não ser alvo de nenhum tipo de represália, né? Infelizmente. Mas, como eu disse, graças a Deus, são aspectos históricos, né? Hoje, a gente avançou bastante. É, que bom que avançou. E eu queria saber, queria entender, então, o que exatamente é a ranceníase. Na verdade, a gente sabe que ela é uma doença infecciosa, contagiosa. Fala um pouquinho dela para a gente, por favor. A ranceníase é uma doença bacteriana, né? Então, ela é causada por uma bactéria chamada bacilo de rancen, que foi um microbiologista norueguês que identificou essa bactéria e acabou levando o nome dele. Portanto, ela é uma doença infectocontagiosa, né? Como que se transmite a ranceníase? A ranceníase se transmite com convívio íntimo prolongado. Isso quer dizer morar no mesmo domicílio ou conviver por várias horas com um paciente dito bacilífero, que é aquele que transmite, né? Então, ela é uma doença causada por bactéria transmitida contato pessoa a pessoa. Principalmente por gotículas aspirando-as. Então, é por isso essa questão do convívio prolongado. A possibilidade de transmissão pelo contato dando as mãos ou um abraço, ela praticamente inexiste, né? Aquele convívio dentro de um ambiente fechado. A ranceníase, o bacilo de rancen, ele tem uma predileção. Ele gosta de infectar os nervos periféricos da pele. E aí, por isso, as manifestações clínicas mais comuns. Quando que eu devo pensar em ranceníase? Ou quando que uma equipe de saúde está atenta à hipótese de ranceníase? Ou mesmo a população? Por que não se identificar alguma lesão que possa remeter ou não a ranceníase? A ranceníase se manifesta principalmente por meio de uma mancha de pele. Essa mancha de pele pode ser mais clara do que a pele normal ou até mais escurecida, mais avermelhada. E, característicamente, no local daquela mancha existe uma alteração de sensibilidade. Justamente porque o nervo periférico naquela área de pele está acometido. Essa alteração de sensibilidade se dá principalmente, ou primordialmente, no início do quadro, por uma alteração de sensibilidade térmica. Então, se eu tento avaliar isso do paciente de maneira muito simples, colocando, por exemplo, um tubo de ensaio de vidro com água quente e água fria. O paciente tem dificuldade de decidir sobre a mancha, o que é quente e o que é frio. Da mesma forma, por vezes, tem dificuldade de sentir estímulo doloroso naquela região. Aquela área, por ter o nervo acometido, não sua da mesma forma como as outras áreas de pele. Então, são sinais que devem chamar a atenção do paciente. E, infelizmente, em quadros mais avançados, onde progride o dano neurológico, aquela pele fica completamente insensível. Então, às vezes, os pacientes procuram não exatamente por conta da mancha, mas porque se machucam com facilidade sem nem perceber ou sem sentir dor. Então, essa seria a cara, vamos dizer assim, daquilo que a gente entende por rancenias de hoje em dia. Então, é uma doença que, basicamente, afeta a pele e os nervos periféricos. Ela pode ser confundida com outras doenças? Sim, sem dúvida. Porque uma mancha na pele, você pode achar que não é nada, pode achar que é um câncer, enfim. Exatamente. Por isso que é importante a procura de um médico, assim que perceber uma mancha na pele, que não é o normal, né? Claro, com certeza, com certeza. O ideal é que passe por uma avaliação médica. Isso pode ser feito, inclusive, pelo médico de família, nas unidades básicas de saúde, inclusive, triado ou assistido também pela enfermeira. Aliás, essa é a pretensão do Ministério da Saúde, que os pacientes sejam identificados na unidade básica de saúde. E se houver qualquer dificuldade ou indecisão ou dúvida, esse paciente pode ser referenciado ao médico especialista, o dermatologista, para ser avaliado, porque, de fato, uma mancha de pele pode representar outras doenças. Benignas, inclusive malignas, então precisa realmente dessa avaliação mais apurada. Mas vale destacar, o diagnóstico, ele é basicamente clínico. Então, uma boa conversa com o paciente, uma área iluminada, a permissão do paciente em ser inspecionado, avaliar a pele, examinar os nervos, na absoluta maioria dos casos permite esse diagnóstico sem nenhum grande exame ou um exame complementar caro ou mais apurar. Então, isso tem que ser acessível à população, né? E como é que é feito o tratamento da pessoa com ranceníase? O tratamento, ele envolve um grupo de medicações, na verdade, três antimicrobianos, que são ingeridos de forma contínua por pelo menos seis meses. E isso pode ser estendido de acordo com, vamos dizer assim, o estágio da doença, né? Se ela está ou não avançada, em casos mais avançados, é preciso que trate por mais tempo. Mas, basicamente, comprimido, via oral. Então, o paciente vai ao posto de saúde retirar o remédio, reforçando. É um remédio disponível na rede básica de saúde, gratuito, e que é ofertado a toda a população. Basta que o paciente, uma vez diagnosticado, vá à sua unidade básica de saúde, retire mensalmente o remédio. Uma parte desse remédio é tomado em frente à enfermeira ou médico, e o restante é tomado em casa, como qualquer comprimido. E aí, nas consultas subsequentes, vai se avaliando a melhora, se o paciente está ou não aliviando das dores, melhorando da sensibilidade, diminuindo as manchas. Então, é um tratamento que exige compromisso do paciente, né? Para ele tomar o remédio direitinho, tomar todos os dias, mas que ele garante, hoje em dia, uma taxa de cura microbiológica, quer dizer, eliminação da bactéria em mais de 90% dos casos. Então, é um tratamento altamente eficaz. Então, é nisso que a gente precisa bater na tecla. Educação em saúde, acesso à saúde para diagnóstico precoce, e, claro, ampla oferta de tratamento que isso se tem. Eficaz e gratuito, que é melhor. A pessoa que ela tem ranceníase, como é que é o convívio social? Pode ser normal, ela tem que ficar em casa, não pode conviver com as pessoas? Como é que funciona isso? O paciente que, uma vez diagnosticado, ele é classificado, né? Num paciente que ele é palcibacilar, quer dizer, tem uma baixa carga bacteriana, do paciente multibacilar, tem uma alta carga bacteriana. Isso é definido pela avaliação médica e, por vezes, por um exame chamado baciloscopia, que colhe a micobactéria do lóbulo da orelha ou dos cotovelos, também realizado em unidade básica de saúde, então, exame simples. O paciente palcibacilar, quer dizer, com baixa carga de bactérias, vamos dizer assim, ele nem transmite, então já é uma situação mais simples. O paciente multibacilar, tomado um comprimido de rifampicina, que está incluído no tratamento básico, né? A rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Tomando um comprimido, ele deixa de ser bacilífero. Então, em tese, o paciente que começou a tratar, ele deixa de ter essa problemática de transmissão. É bem verdade, isso é rotina do Ministério da Saúde e a equipe de saúde, de modo geral, está atenta a isso. Uma vez diagnosticado um caso de ranceníase dentro de uma família, dentro de um ambiente familiar, todos os pacientes que conviveram com esse paciente em ambiente familiar, né? Dividindo o mesmo cômodo, realmente dentro da mesma casa, eles precisam ser examinados. E eles são examinados na unidade básica de saúde, basicamente um exame de pele, de corpo inteiro e dos troncos neurais, para identificar precocemente se houve a transmissão ou não. Então, os pacientes, eles devem ser examinados todos os anos, pelo menos cinco anos desde o diagnóstico. Mas o fato é que o paciente, uma vez diagnosticado e começando a tratar, ele vai deixar de transmitir. Maravilha. Doutora, a gente faz uma pausa agora. Nós vamos para um intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais informações. E você vai conhecer o Hospital Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara, aqui na região da Grande Florianópolis, que antigamente abrigava as pessoas com ranceníase. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa unidade hospitalar. Até mais. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui com o nosso bate-papo com o doutor Gustavo Moreira Morim, dermatologista. Doutor Gustavo, como é que está a ranceníase hoje no Brasil? Em quantidade de casos, não necessariamente números precisos, mas qual é a situação hoje no país? A ranceníase, ela ainda é uma doença endêmica no nosso país. Então, é uma doença comum, muito comum. Ela é especialmente comum na região norte, nordeste e sudeste. É onde se concentram o maior número de casos. Mas só para a gente ter uma ideia, o Brasil ainda responde pelo segundo país em número de casos no mundo de ranceníase. Então, isso ainda é um grave problema de saúde pública que precisa ser melhor enfrentado para a gente conseguir resolver essa situação e atender melhor a nossa população. Então, a gente precisa melhorar bastante esses números, sem dúvida. No sul do Brasil, a gente tem uma realidade que é um pouquinho diferenciada. Aqui no sul do Brasil, especificamente em Santa Catarina, a gente conseguiu reduzir bastante o número de casos. Então, hoje, a taxa de detecção, que é um termo técnico que a gente utiliza para ver quantos casos estão sendo diagnosticados naquele determinado período, a nossa taxa de detecção já é baixa. Mas, infelizmente, isso não resolveu o nosso problema ranceníase, mesmo no nosso estado. Porque, talvez, por a gente ter um menor número de casos em relação a outros estados, a gente passou a diagnosticar um pouquinho mais tardiamente. É como se a gente tivesse baixado a guarda. Os profissionais de saúde deixaram de pensar, deixaram de lembrar, entenderam que talvez não fosse mais um problema, quando não é verdade. Então, aqui em Santa Catarina, apesar de a gente ter um número relativamente baixo de casos, se a gente comparar com o Rio de Janeiro, se a gente comparar com os estados do Nordeste, se a gente comparar com a Bacia Amazônica, infelizmente, a gente tem diagnosticado os casos tardiamente. Provavelmente, porque a gente diminuiu esse alerta. E é nesse sentido que a gente precisa focar as nossas ações de educação e saúde, tanto para a população, quanto para as equipes de saúde, de modo geral. Sim, até como o senhor falou no primeiro bloco, que quanto mais cedo é diagnosticado, o tratamento é mais eficaz, mais rápido. Isso com qualquer doença, né? E se você acaba deixando aquela mancha ali e vai, de repente, diagnosticar tardiamente, o tratamento fica mais penoso, né? E, de repente, algumas consequências também. É isso, né, doutor? Sem sombra de dúvida, né? Então, reforçando do primeiro bloco, a doença comete não só a pele, mas também os nervos. Então, infelizmente, quando ela comete um tronco nervoso, ela pode, lá na frente, determinar uma sequela permanente, né? Então, são pessoas que, por vezes, deixam de ter a capacidade laborativa que tinham, né? Passam a depender do estado por não conseguir mais produzir. Ou são pessoas que não caminham com a mesma facilidade, desenvolvem feridas crônicas nas plantas dos pés, têm dificuldade para fechar os olhos, fazendo com que os olhos fiquem constantemente irritados, secos, dolorosos. Então, a gente precisa atuar antes de determinadas essas sequelas permanentes, né? É a forma como a gente vai conseguir realmente garantir que o paciente seja curado e volte à sociedade com a mesma capacidade de produção e manutenção da qualidade de vida. E, para isso, como quase qualquer doença, é diagnóstico precoce. Mas, na ranceníase, isso é especialmente importante. A ranceníase, ela afeta mais homens, mulheres, jovens? Qual é o perfil do paciente? Na verdade, ela tem capacidade de afetar todas as idades e ambos os sexos, né? Pode haver uma certa diferenciação, às vezes, em relação à mulher por uma maior busca à atenção à saúde, às vezes o homem é um pouquinho mais negligente, provavelmente acometa mais idosos, principalmente por a gente ter um maior tempo de doença e aí uma manifestação clínica mais exuberante. Mas essa não é a mensagem que deve ficar. Infelizmente, pode acometer criança, pode acometer adulto, pode acometer idoso, independente de ser homem, de ser mulher, de ser de pele clara, de pele morena. Então, todos nós, teoricamente, estamos sujeitos a isso. Então, esse problema, ele precisa ser encarado de forma universal e uniforme. Doutora, a gente vai ver agora uma reportagem produzida pela nossa equipe sobre o Hospital Santa Tereza de São Pedro de Alcântara, um hospital que, durante anos, recebeu pacientes com ranceníase, pessoas que, naquela época, tinham que ficar necessariamente isolados, excluídos da sociedade. Vamos ver um pouquinho da história contada pela Michele Todeskato. Esse foi o lar e o mundo dos rancenianos por muito tempo em Santa Catarina. Foi para cá que, a partir de 1940, o governo mandou trazer todas as pessoas diagnosticadas com ranceníase no estado. Na época, a doença era chamada de lepra. Não tinha cura e o país adotou o modelo norueguês de combate à doença com o isolamento total dos contaminados. Uma cidade fechada, que era isolada por muros ou pelo rio Maruim. Então, essas casas aqui são as casas das pessoas que tinham ranceníase. Então, existia, na época, a cidade de dentro e a cidade de fora. A cidade de fora, onde ficavam os médicos, ficavam as pessoas que trabalhavam. E a cidade de dentro, onde tinha o capelão, tinha as freiras, e que dava também, e os médicos, inclusive, depois dava assistência para esse povo. Então, eles tinham aqui uma estrutura como se fosse uma réplica de uma cidade. Eles tinham moeda própria, eles tinham cinema, eles tinham prefeitura, eles tinham cartório, eles tinham cemitério, eles tinham refeitório, eles tinham rádio. Então, tinha toda essa estrutura para, digamos assim, imitar uma cidade. Eles foram excluídos do mundo e sofreram as dores da doença e do isolamento até a década de 80. O Daniel nos leva até uma gruta, que serviu de palco para mostrar para o mundo os Lázaros do Anonimato. Aqui, cerca de 300 rancenianos encenaram a paixão de Cristo nos anos 1951 e 1952. O evento reuniu milhares de pessoas. Foi considerado em 1952 a peça teatral mais importante do Brasil, praticamente da América do Sul. Ela foi noticiada, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos. Você viu aquilo ali como uma matéria ocupacional para elevar a autoestima desse povo, para mostrar para vocês, olha, nós estamos na sociedade, nós somos parte de vocês. Não nos discriminem. A Colônia Santa Tereza foi uma das cerca de 30 instituições construídas na época para confinar pessoas com ranceníase no Brasil. O hospital chegou a ter 600 pessoas internadas na década de 1960. A Colônia Santa Tereza hoje é um hospital voltado à saúde pública catarinense. Hoje, o hospital abriga pacientes internados oriundos de outros hospitais, como leitos de longa permanência para doentes de clínica, sequelas de AVC, por exemplo, e alguns pacientes de psiquiatria com transtornos psiquiátricos oriundos do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. O hospital também é referência em dermatologia no Estado. A realidade hoje do hospital em dermatologia, ele é um hospital de referência em dermatologia para o Estado de Santa Catarina, com residência médica em dermatologia. São seis residentes, né? São dois admitidos a cada ano. Então, ele é referência em toda a área da dermatologia, inclusive a ranceníase. Então, a parte cirúrgica, os casos de câncer de pele, as doenças comuns, a dermatopediatria e as infectocontagiosas, que está aí incluída a ranceníase. O hospital se encaixa para diagnóstico de doença, diagnósticos, às vezes, mais difíceis, que são encaminhados pela regulação em todo o Estado de Santa Catarina. Feito o diagnóstico, normalmente, esse paciente é reencaminhado para o município e tem o seu tratamento no município. O médico destaca que o hospital, como isolamento, é uma página virada, mas a ranceníase continua existindo e precisa de atenção. Então, lembrar de aparecimento de mancha, mancha que não desaparece, com alteração de sensibilidade, procure um serviço médico. É uma doença que, apesar do preconceito antigo, hoje é completamente curável, com tratamento acessível e disponível pelo SUS. Nossa, que bacana conhecer a história desse hospital, né? Que abrigou, então, esses pacientes por muitos anos, pessoas que tinham que ficar isoladas necessariamente e que hoje é um hospital referência no Estado em atendimento em dermatologia, um atendimento gratuito à população, né, doutor? Inclusive, nós entrevistamos aí o seu pai, ele aparece na reportagem e no final ele dá esse alerta, né, que essa questão do isolamento, desse tratamento que era feito antigamente, ele tá... é uma página virada, mas sim, a ranceníase precisa de atenção. Reforçando, é isso mesmo, né, doutor? Não tem como ser diferente. Precisa, sim, ser olhada e com um olhar com bastante atenção. Sem dúvida. Perfeito. O hospital, na verdade, essa característica de hospital colônia, realmente, hoje em dia, tem um contexto histórico, né, não há mais nenhuma necessidade em relação a isso e, na verdade, muito raramente se precisa internar por conta da doença ranceníase. Às vezes, em quadros mais graves, em quadros ditos reacionais, sim, mas nem sempre, ou na maioria dos casos, isso não é necessário. E com a possibilidade do tratamento e desses pacientes ganharem alta, vamos dizer assim, né, após o tratamento, o hospital precisou ganhar uma nova cara, ter uma nova função. Então, ele passou a ser um hospital de dermatologia, que hoje em dia é referência estadual para a dermatologia em todas as áreas da dermatologia. Ranceníase é uma referência aqui no estado, sim, né, os pacientes vêm de todo o estado consultar aqui e, por vezes, dá sequência ao seu tratamento, mas todas as grandes áreas da dermatologia são atendidas também no nosso ambulatório, né, os cânceres da pele, as doenças de pele crônicas, são atendidas também crianças, né, com doenças de pele que precisam de avaliação, são realizadas cirurgias ambulatoriais para o controle do câncer da pele, para o diagnóstico e tratamento de lesões benignas também. O hospital hoje conta com uma enfermaria de dermatologia que realmente é um recurso bem interessante para alguns casos e o restante do hospital passou a ter um objetivo de um hospital dito de retaguarda. Então, ainda é um hospital de grandes dimensões, com pelo menos 100 leitos ativos e acaba recebendo pacientes de clínica médica e de outras áreas para darem continuidade ao seu tratamento em geral de média complexidade. Então, essa é a cara do hospital hoje em dia, né, e realmente a dermatologia aqui tem um papel de protagonismo grande, está instalado um serviço de residência médica em dermatologia desde o ano de 2020, então formando dois médicos especialistas por ano a partir de março do ano que vem, além de prestar toda essa assistência e apoio à população, né, vale reforçar um atendimento humanizado, completo, gratuito, né, tudo pelo SUS regulado via CISREG e vindo das unidades básicas para serem atendidos no nosso hospital, que hoje desempenha, sim, um papel muito importante para a saúde do Estado. No ano passado foram praticamente, foram em torno de 18 mil atendimentos, o que é um número bastante expressivo, né. Então, hoje em dia, o hospital tem esse foco, né, e essa vocação em relação à dermatologia e, claro, como é o objetivo do nosso programa, em relação a rancenias, e sim, que merece toda a nossa atenção ainda nos dias de hoje. E os casos de rancenias atendidos hoje são minoria? Dentro dessa realidade, como a gente atende um número muito grande de casos no mês, sim, graças a Deus, são minoria, mas ainda são relevantes, né. Então, para se ter uma ideia, nós somos em seis médicos dermatologistas do corpo clínico, todos nós, de manhã e de tarde, temos pelo menos duas vagas disponíveis de rancenias, de manhã e de tarde. Então, isso garante o acesso a um número bastante razoável de pacientes, e não raro essas vagas são preenchidas. Não quer dizer que são todos novos pacientes, às vezes são pacientes que estão em acompanhamento, pacientes fazendo tratamento, pacientes fazendo acompanhamento pós-tratamento, né, justamente para receberem o adequado cuidado de uma eventual sequela, assistência com a fisioterapeuta, todos os outros recursos que o hospital dispõe em relação à assistência farmacêutica, assistente social, psicólogo e tudo mais, garantindo essa multidisciplinaridade para o tratamento que é tão benéfico. E ainda existe muito preconceito com relação a essa doença? Ah, eu creio que sim, né? A rancenias ainda é uma doença muito estigmatizada, né? Não raro, infelizmente, motivo de piadinha, de chacota. A gente sabe que os pacientes dentro das suas comunidades são vistos com outros olhos e às vezes sofrem algum tipo de cerceamento, infelizmente. E isso é uma verdade, na verdade, para várias doenças de pele, né? Então, a dermatologia tem essa questão, a doença de pele que é grave, que é extensa, ela é visível, né? Então, infelizmente, o paciente, por vezes, escolhe o seu vestuário de determinada forma, não se expor para não gerar perguntas, não gerar mais preconceito, né? E eu acho que a rancenias talvez seja daquelas que tenha ainda um grande preconceito atrelado. E muitas vezes também o preconceito é fruto da falta de informação, né? E a gente tem aí, todo ano, uma campanha feita no Estado, em janeiro, que é o janeiro roxo, e essas campanhas contribuem para levar informação para as pessoas, para que a gente possa, né? Além de alertar as pessoas que possam ter feridas, enfim, manchas na pele, procurar um médico, também alertar as outras pessoas com relação ao preconceito, né? Para mudar um pouco essa realidade. Perfeito. Perfeito. Sem sombra de dúvida, é a maneira da gente combater isso, né? Com educação, com educação em saúde, com educação das nossas crianças. Então, a informação, ela sempre vai ser capaz de rebater pequenos equívocos que se cometem ao longo do tempo, né? Então, se a gente tiver a relação mais horizontal possível, né? Equipe de saúde e população, e conversarmos a respeito dos temas de forma aberta e clara, eu acho que a gente consegue, sim, vencer. E esse é o objetivo da campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? O janeiro roxo, de todo ano vir a reforçar esse tema, oferecer educação, oferecer informação, para a gente ir vencendo essas batalhas diárias, das doenças negligenciadas, entre elas, a rancenia. O nosso tempo está encerrando, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, por favor. Como mensagem final, na verdade, a gente gostaria de agradecer o espaço, né? Então, isso é muito importante para o nosso hospital, para a nossa prática diária. Está aqui falando de medicina de qualidade, de saúde, né? Que é mais importante. Aos pacientes que estiverem nos acompanhando, o que eu gostaria de dizer é que sempre a gente deve buscar soluções para uma determinada demanda. Então, ficar protelando, evitando, torcendo que não seja nada, torcendo que vá embora sozinho e ir adiando a nossa visita ao médico, às vezes a gente pode, na verdade, estar contribuindo para o agravamento do problema. Então, vamos ser examinados, vamos buscar atendimento ou uma orientação. Acho que essa é a mensagem que deve ficar. E, por fim, da ranceníase em específico. Mancha de pele com alteração de sensibilidade precisa ser visto, precisa ser examinado. Tem tratamento e tem cura. E reforçando, a gente tem atendimento hoje nos postos de saúde, atendimento gratuito, medicamento também sendo fornecido de graça, ou seja, vamos fazer a nossa parte, né, doutor? É isso aí. Obrigada, um grande abraço. Tchau, tchau, até mais. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje, que falou sobre ranceníase. Obrigada pela audiência e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho